Música Bater o sinal de entrada, de intervalo ou de saída e não ver uma aglomeração de crianças no pátio da escola nunca se tornou uma tarefa tão estranha Chegar na sala de aula para iniciar as tarefas de mais um dia de trabalho e se deparar com mesas e cadeiras vazias nunca foi tão difícil para o professor É, realmente faz toda a diferença bater o sinal e não se deparar com o aluno na escola isso faz toda a diferença porque é importante ver, dialogar perguntar, cumprimentar o aluno e isso não está sendo possível A pandemia do coronavírus começou a empurrar os brasileiros para suas casas a partir de meados de março Trabalhadores, profissionais liberais, prestadores de serviços, professores foram orientados a buscar o isolamento em casa para minimizar os efeitos da crise de saúde que assusta o mundo do ensino infantil até o superior Os estudantes tiveram as aulas interrompidas até a segunda ordem Agora professor, fala para mim como você tem enfrentado essa situação de ter um contato direto com o aluno todos os dias e de repente veio uma pandemia e tirou essa possibilidade vocês tiveram que se reinventar para poder estar aplicando as atividades para os alunos como vocês enfrentam isso? A palavra correta realmente é reinventar o tempo todo nós nos sentimos enquanto professor no desafio de reinventar a nossa prática pedagógica porque quer queira ou não, enquanto professor nós acabamos reproduzindo muito aquela vivência que tivemos também em sala de aula enquanto aluno então com essa nova realidade buscamos N estratégias para desenvolver um trabalho da melhor forma possível Por isso muitas escolas têm buscado alternativa para que os seus professores continuem dando aula e o conteúdo do ano letivo não fique atrasado A escola Maxime, por exemplo, se abriu para o digital à distância de forma diferenciada e mantém professores e alunos conectados durante todo o turno Isso, isso, nós temos uma plataforma que nos ajuda e auxilia muito porque em tempo real, tanto o aluno quanto a família ela tem acesso se o filho está participando da aula ou não então toda a equipe, desde a direção, coordenação pedagógica, coordenação das aulas os professores, em todo momento nós estamos tendo um retorno do nosso trabalho e isso ajuda muito Como tem sido, professor, a interação das crianças, a participação das crianças nessas lives? Você tem sentido realmente o engajamento? Porque para eles também é diferente, a gente vai falar sobre isso depois numa próxima oportunidade, falar com uma criança, com um pai e vocês percebem a interação das crianças? Como tem sido isso? Bom, com relação à participação dos alunos Eu diria que ela alterna Muitas das vezes os alunos são muito participativos Às vezes eu brinco com eles que eu estou me sentindo como se eles estivessem aqui presentes porque eles perguntam muito, eles tiram as dúvidas eles querem relatar o que eles estão fazendo também em casa Então isso é muito bom É claro que em algumas situações, em alguns momentos dependendo até do próprio conteúdo que está sendo trabalhado que requer um pouquinho mais de atenção, de concentração, de cuidado Então às vezes você percebe também essa participação um pouco mais tímida Mas ela, de modo geral, ela tem me surpreendido tem me surpreendido enquanto boa a participação dos alunos E qual a esperança que prevalece com isso tudo? Olha, eu acredito que isso vai passar, né? Porém, vai deixar uma lição muito grande para todos nós Na educação, como eu comentei no início ao longo desses 22 anos da prática docente Eu nunca imaginava uma realidade como essa Eu acredito também que nenhum professor que esteja na ativa ou que já tenha até mesmo aposentado jamais imaginaria vivenciar um período tão longo com essa realidade Então nos deixa o ensinamento Eu acho que o aprendizado ele vai ficar para a vida toda E eu acredito até que vai mais do que a sala de aula do meu trabalho com aluno e sim da instituição, até nas universidades A formação dos professores, ela precisa tomar uma nova dinâmica Porque é uma realidade que fica, né? E as aulas virtuais, a aula presencial, os instrumentos pedagógicos eles abrangem uma gama muito maior do que nós já imaginávamos Então o trabalho com o aluno, a troca de informação, o aprendizado ele se dá sim por meio do contato direto Como eu comentei no início É maravilhoso você ver o brilho dos olhos dos alunos Mesmo quando você percebe que o aluno não está compreendendo aquele conteúdo Por outro lado, você ter a liberdade de adentrar para a residência da família Tendo a liberdade de trabalhar com os alunos de forma responsável Para mim isso é muito gratificante também Isso me deixa muito emocionado por sinal Porque eu gosto muito do que eu faço Uma matéria bastante emocionante E a nossa esperança é que dias melhores virão E com certeza virão Nós também vamos fazer uma matéria, como eu disse na nossa entrevista Com uns pais de alunos da Escola Máxima E também com os alunos Para mostrar como está sendo esse desafio para eles E o programa em destaque Com a Aline Liver de hoje Termina por aqui Eu quero mais uma vez Agradecer o seu carinho, a sua companhia Dizer que é sempre um imenso prazer ter você bem coladinho com a gente Então continue acompanhando o nosso programa Através dos nossos canais de divulgação O nosso site que é o www.programaendestaque.com.br A nossa fanpage, o nosso Instagram em destaque com a Aline Liver O nosso canal no Youtube em destaque com a Aline Liver Oficial E também estamos na Revista Soul Através do site www.revistasoul.com.br Um beijo no seu coração Obrigada mais uma vez pela sua companhia E até a próxima